Olá! Você sabia que teólogos e teólogas pensam sobre a complexidade do tempo presente e nos ajudam a pensar sobre essa complexidade? Sou a professora Cleusa Greibin, coordenadora do curso de Teologia da UniLassar. Nossos professores são doutores e mestres capacitados a pensar o campo teológico de maneira interdisciplinar. O nosso curso, apesar de serem EAD, oferece diversas oportunidades de prática em comunidades, ONGs, instituições religiosas, num campo vasto de aplicação dos estudos teológicos. Você também poderá exercer uma carreira de pesquisador no campo da teologia. Você também poderá ser um professor em ensino religioso, em escolas, universidades, trabalhar em pastorais escolares e pastorais universitários. Serviços sociais, ONGs, as mais diferentes entidades e instituições demandam da presença de um teólogo e de uma teóloga. Eles nos auxiliam a pensar e auxiliar as pessoas nas suas inquietações do tempo presente. Se você quer uma graduação em teologia que alie a teoria à prática, venha para a UniLassar.